Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Injustice 2 pra continuar a nossa semana aqui com o Sub-Zero E galera, a gente montou a armadura dele diferenciada e agora é hora de mudar a cor dele né galera Que no último vídeo a gente fez o Sub-Zero amarelo, então hoje a gente vai fazer o Sub-Zero Ih, não dá, ah, dá pra fazer o Sub-Zero verde assim, mas eu tenho que comprar Caraca moleque, tem todo, é o Noob Saibot, o Noob Saibot É que eu não sei quem é, aqui, esse aqui, esse aqui tá muito Scorpion mesmo né Muito Scorpion Iniciativa Cibernética o nome Ah, olha só, tem os nomes aqui ó, Bihan Resurrecto, que é tipo o Noob E aí tem o Alternativo, que é o Noob Alternativo, aí tem Iniciativa Cibernética, que é tipo, deve ser o Cyrex né E Cibernética de novo, Sector, né, aí essa aqui, outra, né, é o Sábio Sub-Zero É o outro Sábio Sub-Zero, o Combatente Secreto é o Rain, né Esse aqui é o Reptile, o Combatente Secreto, então vamos botar, eu vou comprar esse aqui Sim Agora ficou tudo bem verde, caraca, que irado Essa aqui fica tudo amarelo também, maneiro Então beleza, eu vou, eu vou, ah não, agora tá aqui e eu sou o Reptile, o Sub-Zero verde, né Ah, muito maneiro hein, essa mudança de cores aí Bom, vamos então continuar nosso Multiverso pra liberar as outras armaduras do, do, né, do, do Sub-Zero Nós temos aqui, tem esse aí que mudou toda hora, que não me interessa nem um pouco, eu quero Almas despedaçadas, a gente vai jogar isso aqui que são 10, tá Aí é um, é um, é um, um tosso raro, meio tosco esse tosso Raro, queria bagulho épico, não consegui nada épico Tá bom, vamos lá, 10 batalhas Sub-Zero, claro, Sub-Zero verde Sub-Zero Sub-Zero Vamos lá, primeiro Nuclear, vamos ver o que o Nuclear tem a me dizer Você veio procurar treinamento Eu sei fazer coisas que você nem imagina Olha Eu treino apenas os melhores Caraca, ficou muito maneiro ele verde hein Vamos lá Muito bem Eita Ué, não saiu? Ah, não saiu nada Joga tudo em cima dele Pimba Sua sorte e sua vida não me interessa Sua vida não me interessa Não saiu gente Agora saiu Vem Nuclear Ai Ih, eu tenho três barras também, Nuclear Vou esfriar sua cabeça Vou esfriar sua cabeça Ih Ele não gostou barra Dead Sub-Zero 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 Ah, isso ficou muito irado hein Ficou muito maneiro Cara, eu tô bolado Porque eu fico imaginando Mortal Kombat com esse sistema de armadura Porque eu tô bolado com as mudanças das roupas do Sub-Zero Imagina de todos os personagens do Mortal Kombat Nossa, Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11, vambora hein Mortal Kombat 11 eu acho que vai ser bonito hein Esse negócio hein Hum Lindo Olha a ver na nós aí Linda Você só tem uma chance para se render E se eu torcer seus dedos? Este não foi um convite educado Começou Toma tudo na cara Oi Congela e toma Nossa Surra Surra de pão mole Pô, era Tá muito fácil aqui hein Não saiu Que saco mané Nossa, quase perfecto Muito easy Muito easy Muito easy Sub-Zero venceu Sub-Zero venceu Muito bom Salte 15 vezes ao desafio diário Bom Isso tá muito difícil né Vamos lá Supergirl Gosto muito do Supergirl cara Os bonecos mais gostam do jogo Mas não tem como né Não tem como ganhar do Quer dizer, sei lá O Supergirl vai ser muito foda também Mas é que as pessoas do Mortal Kombat Estão tão carismáticos né Scorpion Sub-Zero e tal Maneira a roupa dela Você ainda não foi treinada para o combate Então o que? Eu preciso de mais treino? Você precisa da disciplina dos Lin Kuei Começou Nossa linda mulher Ai Tomei ali um teleporte Ai Socau na boca A bola de gelo que vai com tudo Vai pra parede Sub-Zero verde Sub-Zero verde Ficou maneiro demais Dead Cara ficou muito parecido com o Reptile Muito mesmo Gostei demais Consegui acertar Daqui a pouco vou passar Ganhei o que aqui ó Cabeça do Supergirl O level 20 Mais ou menos O legato Oito ataques Rasteiro na partida Também é simples Mas tipo Caixa de bronze né Se ele tem essa caixa de ouro Poderia ser até melhor A caixa de bronze Vou te contar Ela aí ó Não esperava te reencontrar Que bom te ver por aqui Devemos nos preparar contra a magia negra Começou Na parede Saiu do meu agarrão Ah safada Toma Toma Ia lá Ah tem que acertar a banda Agora que eu me liguei Toma Vai tomar quantas dessa aqui Ai Calma aí Nossa me deu muito dano credo Pronto Pronto Nossa É rico Feio negócio Será que vai morrer Nossa aí Transição Tá dando Tão pouco dano Morreu Caraca Muito foda E o olho dele Tá branco né Não tá olho normal Irado Eu sei quem você é de verdade Milão Todo mundo adora julgar É melhor pra todos Que você morra Credo Mas realmente Vai lá coringa Nossa espancado Coringa Essa espada de gelo É muito Muito Irada Caiu na minha frente Pedindo pra apanhar Minhas piadas Minhas piadas são de matar Aprendi muito Com a dor Pois é Ah tomei Pô queria Fazer um perfection No Coringa Não deu Vai morrer Quase hein Ah morreu Oh yeah Subzero Venceu Tudo bem Novo equipamento O que que veio aí Cabeça do Subzero Gostei Atrocitos Depois tem um chefão Pra gente matar Vamos ver né Um grão mestre Conquista seu respeito Você não interessa As lanternas vermelhas Recue ou morrerá Aqui Recue ou morrerá Você viu que eu dei o bait ali né Dei o bait da estátua E lá Ai Essa voadora dele é muito boa Voadora com chute forte Caramba Ah tomei Hum Nossa Muito dano Meu Deus Olha isso Caraca É uma né Espada de gelo da boca Subzero Venceu Vamos lá Bem no sétimo oponente Tranquilidade Vamos lá Começou Começou Vem Como é que eu vou Nossa Calma aí Para de brincar aqui Que eu tô tentando Eita Beleza Beleza Agora vai Eita Essa voadora Essa voadora aí Ela é muito braba E ela sai mais rápida Do que a voadora Com o médio Mas ela derruba né Então não dá pra entrar No combo Vai Você devia fugir deste combate Você vai ter que me matar Saiba que isto também irá doer em mim Começou Nossa Ai Calma, Adam Ah, cara, eu congelei, bicho Tá, então eu vou dar especial nele, vai Muito bem Toma ai, esperto Ai Nossa Ai, se agarrou muito maneiro, mané Muito maneiro Sub-Zero venceu Beleza Agora quando eu ganho qualquer coisa, eu ganho uma merreca de experiência pro nível do personagem É muito pouco Vamos lá Você não tem instinto, assassino Tá de bobeira Ah, que foda Toma Toma Se mete comigo não, querida Ai Toma De muito Vou gastar barra não Deixa ela ir O que é o suborgue, né? Eita Eita Venceu Venceu Ah, já é o último Depois a gente vai pro chefão Pra liberar o equipamento épico do sub-zero Tomara Tomara, tomara que tenha mais planeta épico ai Caraca Que loucura Vai Gostou o suborgue Eita Joga a estátua, joga a bola, joga tudo Cara, eu dei uma voadora por trás ali, é o bagulho doido Ai, tomei Eita, será que eu vou tomar isso ai? Não Ah, ah, ah Nossa Nossa, zoei de no último É melhor guerrear com honra Vou gastar barra Ficou ali no Mind Games, ouviu? Sub-zero Venceu Sub-zero verde, moleque, Reptile Gostei muito da skin Aí eu vou ganhar uma peça nova ai, uma, é o que? É, um torso Depois eu vou olhar lá como é que é E agora a gente vai lutar contra o... Ué, o que que foi? Caixa matéria de platino, gostei 10 mil créditos E ganhei uma arma épica Gostei, level 20 Ah, não vou poder equipar, sacanagem Pã, 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 pã Tá, agora eu vou lutar contra esse chefe aqui É o... Ah, o Mr. Freeze, maneiro É a skin, né Que você compra com o... Com o... Ah, você pode comprar do Captain Cold, né? É o Captain Cold, os golpes e tal Mas é o Mr. Freeze Muito maneiro Eu nunca vi o Mr. Freeze nesse jogo Não joguei com ele ainda Vamos ver Você nunca vai alcançar seu potencial máximo E por que você diz isso sobre mim? O frio absoluto vem de um coração ardente Começou Ah, que... Caraca, olha quanto é que ele tirou de mim, moleque Complicado isso aí Aquele chefão que tão... Tem que ir dando dano aqui E vendo o que vai acontecer Nossa, nossa, nossa Olha quanto é que a ronão dele tira Ah, cara, ele ainda... Nossa Putz, tá complicado Tá complicado, hein Tá complicado derrotar esse Dr. Free aqui, né É, a banda não vai dar pra dar nele não, mané É, só me agarra, mané Dá o especial aqui Ver se eu tiro mais alguma coisa dele, né Sei lá Tira nada, moleque Olha isso Ah, cara, cara Caraca, eu mandei Tá bom, vamos lá Vou concentrar aqui e tentar resolver Eu jurava que ia ser mais fácil, mano Tá bom, né É, só me agarra, mané Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que foi agora, hein? Complexo, hein? Bicho muito forte. Nossa, não matou. Matei. Oh, yeah. Sub-Zero venceu. Olha o Sub-Zero verde aí, bolado. Quanto será que eu consegui? Ó, consegui as caixas de ouro, tudo. Maravilha. Uma caixa de ouro e a máscara nível 8, a máscara do nível do Sub-Zero. Vamos ver como é que essa máscara é lendária. Vou pegar aqui o meu Sub-Zero. Vamos ver. Ah, maneiro, mané. Com cabelinho. Que foda, hein? Que foda. Mas assim, e ela é junto com outras coisas aqui, né? Caraca, que maneiro. Mas isso aqui é pra fazer o Sub-Zero clássico. E a armadura aqui. Caraca, armadura do Sub-Zero assassino. Que irada. Essa aqui é a que ele tava. O braço de Kualiang. A gente tem... Essa aqui eu já tinha visto, né? Botas congeladas também, normal. E a lâmina tem essa level 20, mas eu não posso usar. Caraca, olha como é que é, mané. Nossa, ela é bolada. Mais 232 de força, uma 200 de defesa. Acho que o level 20 já sabe, né? Muito maneiro. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clique no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!